Música Deixa eu tirar a sua roupa Deixa gostinho na sua boca Vai por mim é o melhor a fazer Mas é claro Compromisso mais sério não dá Vê se esquece essa ideia meu bem Vou curtindo ficar com você Mas sem essa de se apaixonar A gente se vê A paz não A paz não O juízo sim, mas a paz jamais Alô, tio Manny Alô, pate, 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 pate Deixa rolar Namorar pra quê? Não me conheceu E já quer meu coração Tô azeite pra romance Agora minha velha vai dar um lance Vem, vem, vem Cara, cara, minha Tati Deixa eu tirar a sua roupa Deixa gostinho na sua boca Vai por mim é o melhor a fazer Mas é claro Compromisso mais sério não dá Vê se esquece essa ideia meu bem Tô curtindo ficar com você Tô curtindo ficar com você Mas sem essa de se apaixonar A gente se vê Manda a roupa do pacote Manda a roupa do pacote E depois Tchau, tchau Tchau, tchau Deixa acontecer O lance é o brasil Assim ninguém perde Melhor assim Deixa o brasil naturalmente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau